Oi meus amores, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos a mais um Diário de Dieta, hashtag 2, né? Segundo Diário da Dieta aqui do canal. E se vocês não conferiram o primeiro Diário de Dieta, vou deixar linkadinho nos cards, tá? Pra vocês conferirem, verem aí minha alimentação, como que foi nessa primeira semana aí que eu gravei pra vocês, quantos quilos que eu perdi, tá muito, muito bacana e olha, eu fiquei muito feliz com o resultado, hein? Então, confira aí depois. Depois desse vídeo vocês confiram também. Bom, gente, hoje é domingo, eu finalizei o outro vídeo nesse mesmo horário e agora estou gravando pra vocês pra iniciar esse outro Diário de Dieta, pra dar continuidade aí, né? Estou de jejum desde ontem, né? Era umas 9h20 mais ou menos que eu fiz a minha última refeição. Minha próxima refeição vai ser meu almoço e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar toda a minha alimentação aqui durante a semana. E meu peso, gente, eu também me pesei, que eu finalizei o outro vídeo, né? Vou deixar aí na tela pra vocês a fotinha do meu peso. Estou com 60 quilos, 550 gramas. Olha, já emagreci bastante, gente. Então, vocês têm que conferir o primeiro Diário de Dieta pra vocês ficarem por dentro de tudo aí, tá? E lembrando também, né? Eu falei no Diário de Dieta anterior que todo domingo eu vou separar pra eu comer alguma besteirinha que eu esteja com vontade, né? Porém, gente, hoje eu estou de dieta. Vou fazer meu almoço saudável. Vou continuar com a minha alimentação saudável. Porém, hoje eu estou a fim de tomar um açaí. E também eu vou dar uma saída agora à tarde. Se eu comer alguma besteirinha, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Pra vocês ficarem por dentro de tudo aqui, tá? Mas a partir de amanhã, segunda-feira, vou me alimentar corretamente, bem certinho mesmo, como eu fiz na última semana. E aí vocês vão acompanhando tudo aí, tá? O meu objetivo, gente, pra vocês que ainda não me acompanhou, é chegar em 57 quilos. É o meu objetivo aqui. Aí falta 3,5 quilinhos, mais ou menos, né? Logo, logo eu chego lá e eu quero compartilhar toda a minha experiência com vocês. Então é isso, meus amores. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, bora começar essa semana com tudo. Foco, força e fé, né? Então, vamos lá comigo. E esse é o meu almoço de domingo. Um pratão de pedreiro, né, gente? Aqui tem carne. Eu deixei ela cozinhar, né? Na própria água dela. Depois ela secou. Como ela tem gordurinha, ó, ela deu uma fritadinha, ela mesmo, com essa própria gordura. Aqui tem salada de alface com tomate, cenoura ralada, couve. E eu coloquei um pouquinho de farofa, gente. É aquela farofa... Ó, esse aqui é um pedaço de carne também, tá? Fiquei bem pouquinho mesmo. Aquela farofa temperada, porque eu fiquei com vontade de comer com essa carne. Ai, que delícia, né? Bom, meus amores, agora já são 20 para as 8. E eu estou até agora com o almoço. Não tomei café da tarde, nada. E aí agora o que eu vou comer? Açaí. Vocês já estão vendo aí, né? Hoje eu vou comer. Tá liberado pra mim. Eu almocei, né? Bem certinho. Mas aí amanhã eu volto pro foco, né? Então vou aqui me deliciar com esse açaí. E agora pra finalizar a noite, né? Depois de um docinho, eu gosto de comer alguma coisa de sal, gente. Eu sou assim. Então vou comer aqui um pãozinho de queijo. E só isso, gente. Só mesmo. Chega de besteira, né? Segundou por aqui, galera. E agora eu vou me pesar pra mostrar pra vocês se deu diferença, né? Ter comido aquele açaí ontem, o pão de queijo. Enfim, vamos lá, né? Ver o peso de hoje. Como vocês podem ver, estou com 60 quilos e 900, gente. Então deu diferença aí, né? Engordei o quê? 400 gramas? Não, 350 gramas, né? Agora são 10 para meio-dia. E olha esse prato maravilhoso, meu almoço. Estou de jejum desde ontem, né? Comi o açaí, comi aquele pão de queijo. Mais ou menos umas 15 horas de jejum, né? E aqui o que eu tenho de comida? Tem um pouquinho de carne que sobrou de ontem, né? Cenoura ralada, tomate, alface, brócolis, couve. E aqui eu fiz um ovinho também com um pouquinho só de tapioca. Porque eu não gosto muito de ovo puro, assim, sabe, gente? Eu não gosto muito do gosto. E assim está meu prato. Vou colocar um azeite por cima também. E está maravilhoso. Bom, agora já são 8 horas da noite. Já estou aqui com o meu lanchinho. Agora à tarde, gente, eu comi só alguns pedacinhos de coco. É, coco fresco. E foi o suficiente, gente. Eu não estava com muita fome. E agora eu vou comer esse lanchinho. Fiz o mesmo crepe-ovo, né? Que eu comi no almoço também. Aí aqui tem, ó, peito de peru com queijo, alface e tomate e cebola também. E é isso que eu vou comer agora. Bom dia! Hoje é o dia seguinte, terça-feira. Agora são 9 e 10 da manhã. E como vocês podem perceber, hoje eu acordei com muita fome, né? E aí, o que eu fiz aqui? Fiz um pouco de pipoca e esse vai ser o meu café da manhã. Meu almoço de hoje. Agora são 11h35. E eu vou comer aqui, ó, franguinho. Eu dei uma cozinhada nele. Depois eu deixei bem sequinho. Coloquei um pouquinho de óleo de coco e deixei dar uma grelhadinha. Tem cebola, pepino, cenoura e alface. Bora lá, né? Comer! Agora são 2h30 da tarde. E agora eu vou comer um pouco de amendoim com uva passa. Agora são 7h30 da noite. Já preparei meu lanchinho aqui. Eu fiz o crepe e ovo, que vocês sabem que eu amo, né? Esse lanchinho. E aí tem alface, tomate, cebola, milho e queijo. Hoje não tem peito de peru porque já acabou. Mas enfim, está uma delícia. Coloquei um azeite também. E é isso aí, vamos que vamos, né gente? Bom dia, bom dia, galera. Hoje é o dia seguinte. Agora são 11h40 da manhã. E o meu almocinho está aqui já para afilar a boia que a fome aqui está grande. Para mim eu comeria essa comida todo dia porque não enjoa. Eu amo esse filézinho de frango que eu faço. Nossa, que maravilha. Tem brócolis, alface, cenoura e pepino. Bem temperadinho. Então vamos lá, né? Rangar. Bom galera, agora são 4... Sossega, menino. Ó. Agora são 4 horas da tarde e eu vou comer aqui, né? Meu lanchinho da tarde. Aqui tem amendoim com uva passa. Gente, eu gosto de comer uva passa porque é um docinho, né? Então, ai, eu amo, gente. E hoje também eu cortei coco fresco, ó. Tem um potinho de coco fresco. E eu vou colocar também uns pedacinhos aqui no meu potinho para comer, né? E é isso, gente. Vai ser esse meu café da tarde. E está ótimo. Gente, é sério mesmo que eu ia mudar o cardápio hoje. Porém, o Maicon ainda não chegou. Ele foi fazer compra e ainda não chegou. Mas enfim, né? Estou repetindo bastante aqui essas refeições, né? A mesma refeição. Mas eu amo, gente. Estou amando muito comer assim. Então, está me fazendo bem. Mas a partir de amanhã eu pretendo mudar um pouco minha refeição. Então, eu vou comer aqui meu crepe-ovo com a minha saladinha e queijinho. E milho também. E é isso, gente. Agora são 7 horas da noite. Gente, o Maicon chegou agora há pouco do supermercado. Falei para vocês que ele ia fazer compra, né? E aí estou aqui com verdurinhas fresquinhas, legumes. Vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Ó, tem morango. Olha que bonito esse morango. Couve. Está tudo aqui na pia para lavar. É alface. Abobrinha. Berinjela. Estou com vontade de fazer lasanha de berinjela. Eu já fiz alguns dias atrás. Só que eu não estava gravando ainda diário de dieta para vocês. Aí eu vou fazer novamente. Vou mostrar para vocês também como que eu faço, tá? Aqui tem goiaba. Aqui abacate. Que delícia. Ali tem pera para o Arthur. Porque eu não vou comer pera, né? Aqui tem mexerica. Milho. E aqui tem as carnes, né? Tem coxa de frango. Aqui coxa com sobrecoxa. Carne moída. E aqui tem mais coxa com sobrecoxa. Aqui eu também tenho mais algumas coisinhas, gente. Peito de frango fatiado. Amendoim torrado. Alguns temperinhos aqui. Páprica com pimenta calabresa. Açafrão, que eu amo colocar no frango. E queijinho. E é isso, gente. Eu quis mostrar para vocês mesmo um pouquinho das comprinhas da semana. Tá bom? E é isso aí. Bom dia, galera. Olha quem apareceu por aqui, né? Durante a semana nem apareço aqui, nem dou as caras para vocês. Só mostro mesmo minha refeição. Mas como hoje estou arrumadinha aqui, né? Resolvi aparecer por aqui. Agora são 8h45. E eu vou dar uma saída agora. Então eu não vou fazer jejum agora cedo. Aí eu estou levando aqui um saquinho com coco, amendoim e uva passa. E aí é isso. Se der uma fominha, eu vou comer isso. Hora do almoço. E já estou aqui com o meu prato prontinho. Agora são meio dia. Fiz aqui hoje um omelete recheado. Tem peito de frango aqui. E queijo. E bastante temperinho. Cebola. Tem brócolis, alface, tomate e couve. E também coloquei azeite. Tá uma maravilha. Agora são 10h para as 4h da tarde. E esse vai ser o meu café da tarde. Dois morangos e uma goiaba. Bom, meus amores. Agora são 8h40 da noite. E eu vou comer milho cozido. Olha que delícia. Eu amo, amo, amo. Vocês também gostam? Coloquem aí nos comentários para eu saber. E depois daquele café da tarde que eu mostrei para vocês. O morango e a goiaba. Eu comi alguns pedacinhos de coco também. E eu também vou colocar aqui, gente. Essa manteiga. Vou mostrar para vocês. Porque eu nunca mostro. Geralmente eu faço ovo. Frito o ovinho assim. Com a manteiga mesmo. Ou óleo de coco. Aí estou utilizando essa manteiga Porto Alegre. Vou colocar aqui um pouquinho, né? Porque olha... Delícia! Bom dia, bom dia! Dia seguinte aqui. Sextou. E o que temos para hoje? Ó, ó. Franguinho assado na airfryer. Hum! Então bora almoçar, né? Agora são dez e meia. E o meu almocinho hoje está o mais cedo, né? Porque a fome aqui bateu. E aí eu vou almoçar. Coloquei aqui meu franguinho. Alface e couve. E tem um menininho aqui, gente. Exclusividade. Bota exclusivo aí, ó. Ele fica falando nos fundos do vídeo, entendeu? É. É esse menininho tagarela. Agora são sete e meia da noite. Eu vou comer milho. É... Eu não almocei para vocês a tarde o que eu comi, né? Mas eu comi morango, amendoim, coco. Porém, foi ao longo da tarde. Por isso que eu nem almocei para vocês, tá? Mas é isso. Agora eu vou comer milho. Depois eu estou pensando de comer alguma pipoquinha, alguma coisa. Eu não sei. Mas aí eu vou mostrando para vocês, tá? Agora eu estou aqui com uma bacia de pipoca. Mas não se enganem, tá, gente? Eu vou dividir aqui com a família, com o Maicon e o Arthur. O Maicon disse que não quer, mas eu sei que daqui a pouco ele vai comer. Bom dia, bom dia. Dia seguinte. Agora são onze e meia e hora do almoço. Teremos aqui franguinho que sobrou de ontem, né? Assado. Fiz um ovinho também para complementar aqui. Um tomatinho, alface e tem couve ali também. E é isso. Vamos encher o bucho. Boa noite! Do nada eu apareço aqui 10 horas da noite. Vocês acreditam nisso? A tarde eu não almocei para vocês, né? Meu lanchinho da tarde. Por quê, gente? Eu passei a tarde inteira comendo, petiscando. Então eu não parei assim para comer, sabe? Mas eu comi foi uma goiaba. E alguns pedaços de coco. E amendoim também. Então eu fiquei petiscando durante a tarde. Enfim. Agora a noite são 10 horas, gente. Agora que eu vou comer, que deu fome. Eu fiz aqui meu lanchinho preferido. Saudável e gostoso, né? Por isso que eu fiz novamente esse lanche. Que é aquele crepe e ovo. Tem bastante salada, como vocês podem ver. E tem queijo e peito de peru também. E milho, gente. Tem milho também aqui embaixo, tá? Bom, meus amores. Apareci por aqui para finalizar o vídeo para vocês. Hoje é domingo. Eu já me pesei hoje pela manhã. Vou deixar o peso aí na tela para vocês. Como vocês estão vendo, né? Essa semana eu não perdi tanto peso igual eu perdi semana passada. Eu comecei essa semana. Eu estava com 60,550 kg, né? No domingo. Aí na segunda-feira eu engordei um pouquinho, né? Porque no domingo eu comi algumas besteiras. Enfim. Aí na segunda-feira eu estava com 60,900 kg. E hoje, como vocês viram aí, estou com 60,100 kg. Ou seja, emagreci aí 800 gramas. Não emagreci muito, porém, pelo que eu já pesquisei, é super normal. Pode ser também reteção de líquido. Eu preciso realmente tomar mais água. Eu estou tomando mais ou menos, em média, um litro e meio por dia. Eu sei que pelo menos tem que ser dois litros por dia. Então eu tenho que aumentar o consumo de água também. Mas enfim, gente. Estou muito feliz. Eu vou continuar no foco aqui. Próxima semana eu vou tentar tomar mais água. E vou compartilhando tudo com vocês, tá? Então se você não é inscrito, é inscrito aqui no canal. Já se inscreva para acompanhar todos os vídeos aqui, tá? Meus amores. Comente aí o que vocês acharam desse diário de dieta. Curtam e compartilhem esse vídeo também. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.